Olha só, na região Nordeste Mineira, um rapaz de 27 anos, ele morreu após o tombamento de uma carreta de mamão. O caso foi registrado na MGC 418 em Teófilo Otônico. Ainda não se sabe a motivação do acidente, né? Quem tem mais informações sobre esse caso é o Lucas Alves. Me conta aí o que você sabe sobre isso, Lucas, por favor. Ô Nico, na altura ali do quilômetro 140 que foi registrado esse acidente fatal que vitimou esse homem de 27 anos, infelizmente, de acordo assim com a Polícia Militar Rodoviária, nesse trecho onde o caminhão tombou, vários outros acidentes já foram registrados. A carreta tombou em uma curva acentuada, resultando ali na interdição parcial da rodovia. O motorista foi levado para o hospital em estado grave, mas, infelizmente, Nico, não resistiu aos ferimentos. Assim, houve também com o acidente de derramamento de óleo na pista, que exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar. A frequência de acidentes tem sido registrado nesse local após as obras de recuperação da via. Agora, Nico, cabe investigar se a nova pavimentação tem levado alguns condutores a alta velocidade. Nós aproveitamos a oportunidade para também desejar a toda a família deste motorista que foi vítima fatal deste acidente para desejar os nossos sentimentos e condolências. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. MGC 418, o Fantônio, constantemente, vem falando de acidentes envolvendo caminhões nessa rodovia, uma rodovia muito perigosa. Até ontem, o Tomás, conversando com o governador Rui Neuzema, falava de intervenções que têm sido feitas nessa rodovia e precisa realmente, né?